Fala galera, beleza? Eu sou o Romulo Lima e a partir de hoje eu estou planejando gravar uma série de vídeos contando sobre os erros e acertos durante a minha jornada como desenvolvedor independente. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês por que vocês não devem fazer um novo GTA brasileiro multiplayer. Eu desenvolvo jogos desde 2016, eu lancei agora há pouco na Steam o primeiro jogo chamado Capora Adventure. Se vocês tiverem curiosidade em conhecer, ele está no link aqui na descrição. Eu lancei ele em 2018 também na Google Play e esse ano fiz o lançamento também na App Store. Então vamos lá. E eu gostaria de compartilhar a minha experiência com ele. Fazer jogo é um negócio muito caro e a gente que é da área programador, animador, 3D, tudo, mas a gente subestima. Por quê? Porque a gente estudou bastante e sabe fazer e a gente não coloca na conta o nosso tempo. Para a gente, a gente tem o nosso emprego, a gente tem nossas coisas, a gente vai lá e faz. Só que qual o problema disso? A gente fica muito tempo, a gente quer fazer os jogos que a gente tem mais inspiração, como Zelda, Metroid, GTA. Esses jogos que a gente jogou muito, jogou muito na infância, a gente tem mais motivação para fazer esses jogos. Só que são jogos milionários e quando na verdade o que a gente pode fazer são jogos mais simples. Então qual o problema de fazer esses jogos? O problema é o risco. E quando eu falo de risco é quanto tempo você vai levar para ter resultado. Então imagina ficar 2, 3 anos fazendo o jogo para no final das contas ele não vender tão bem. Talvez se você fizer um jogo mais simples ele pode vender tão bem ou mais do que você tentar fazer um jogo grande. Então o risco é o tempo que você vai ficar. Então uma coisa que você poderia ter resultado em um mês, você leva 3 anos, 4 anos, 2, sei lá, 1 ano para ter. Entendeu? E você não conhece todo o processo. Você precisa adquirir conhecimento também no lançamento, não é só fazer jogo. São várias áreas, né? Tem a programação, tem a arte, tem a música, tem infinitas coisas. Fora isso tem a questão de marketing e a questão de negócio. Então são muitas áreas que se você pretende ter lucro fazendo jogos, você tem que estudar, você tem que praticar. E fazendo um jogo grande você fica um tempão ali criando o teu jogo e todas essas outras áreas você não desenvolve, você não ganha experiência. Então esse é o problema, esse é o risco. Você ficar muito tempo e não passar por todas as etapas, certo? Na minha opinião o ideal é fazer um jogo que você consiga em um mês, fazer todo o processo, desde a escolha de que jogo fazer, até produzir e lançar ele numa loja e fazer o marketing. Que no início do projeto já conta, o marketing só não era no lançamento. Ele é desde a concepção do produto, que o público você vai vender e tudo mais, mas não é o objetivo desse vídeo agora. Com relação a isso, um jogo pequeno ele pode vender, como eu falei, ele pode vender tão bem quanto um jogo grande. Por que? Se você tentar fazer um jogo grande, qual o problema que vai acontecer? Igual aconteceu comigo com o Capora. Se você vai fazer um jogo grande, ele vai ser muito difícil você fazer um polimento muito bom nele. Então a animação pode não ficar muito boa, os personagens não podem ficar muito bons, a música, todos os aspectos do jogo podem acabar não ficando muito bons. Por que? Porque é caro, simplesmente é caro. E se você ficar muito, muito tempo nisso, mesmo assim é muito difícil você deixar ele redondinho contra bugs, contra um monte de coisa. Já um projeto menor, com uma mecânica só, por exemplo, você tem muito mais condições de poder polir ele a um nível que você bota, sei lá, a um dólar, a três reais. E o negócio vai vender super bem, porque ele está polido, ele está bem feito e vai gerar menos crítica na comunidade. Já um jogo grande, a expectativa dos jogadores vai ser de que aquele jogo vai ser igual ao outro jogo que também é grande. Isso é um problema, porque a gente como desenvolvedor independente não consegue fazer com essa qualidade toda. E se conseguir vai levar muito tempo, para no fim das contas você acabar vendo, né? Não estou falando que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Mas é um risco ficar tanto tempo fazendo isso. Risco de perder todo esse tempo, quando com projetos menores você conseguiria ter resultados maiores. Então esse é o risco, ficar muito tempo e não ter resultado rápido. Então o público vai acabar comparando o seu com jogos grandes e vai ver que pode acabar vendo que não é essa qualidade toda quanto os outros. Então esse é o problema, a expectativa também do jogador. Outra questão é que a gente vê o mercado e tenta tentar seguir ele. Então jogos para celular, mobile. Tem toda a questão de otimização. Por mais simples que seja, fazer um jogo para celular, ele ainda é caro, ele ainda é complexo. Então qual é a minha recomendação? Minha recomendação é que se faça um jogo premium, né? Que você vai pagar uma taxa, que o jogador vai pagar uma taxa e vai adquirir aquele jogo, uma taxa barata. E que você fique um mês produzindo esse jogo, monte a ideia, construa ele, dê um bom polimento para ser um produto premium, um produto que vende. E lança ele na Steam, por exemplo, que é um marketplace muito bom, muito forte. E aí sim, você vai ganhando experiência. Você lança o seu primeiro. Tenta seguir. Eu costumo fazer uma analogia de que você, como independente, não vai tentar construir um carro, entrar no mercado já construindo um carro. Você pode tentar construindo um skate, certo? E vender esse skate. E com o dinheiro desse skate, você monta uma bicicleta. E assim vai crescendo. Com jogos é a mesma coisa. Você faz um jogo pequeno, com aquelas mecânicas ali você reaproveita e faz um jogo, jogos maiores. Entendeu? Eu acho que isso é muito menos arriscado de tentar fazer um jogo grande. E é isso, pessoal. Essa é a dica aí que eu... A experiência que eu tive com o meu jogo, Capora de Vento. E gostaria muito de que vocês não passassem também por esse perrengue. Eu fiquei desde 2016 até 2020 fazendo esse jogo. Para no fim das contas ver que ele não teve uma performance tão boa nas lojas. Não se pagou. Porque eu fiquei três anos. Se eu fosse receber por esse tempo inteiro, imagina. Um profissional trabalhando três anos no Projeto Contra ele não deveria receber. Então, esse é o problema. Enquanto tem jogos que você pode fazer engenharia reversa pelas reviews, você consegue ver que jogos simplíssimos conseguiram faturar um dinheiro bom. Enquanto que muita gente quer fazer jogos grandes como indie e acaba meio que quebrando a cara. Enquanto que eu poderia ter lançado 20 jogos em três anos, eu lancei só um. E esse é o risco. Essa é a dica que eu queria passar para vocês. Quem tiver curiosidade sobre o jogo que eu fiz, ele está aqui na descrição. E se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí aqui abaixo. A partir de comentários que eu fico feliz em responder. Muito obrigado e até a próxima.